Bando de otários! Não se acalte! Nunca, meu amigo! Em 2010, votar em João Plenari! Bom, deputado, eu conheço bem a sua história. Desde o mensalão e até aquele escândalo na cueca. O senhor não tem vergonha, não? Deu pra entender? O que é verdade, Zébio? Pera um bugadinho, Zébio! Pera um bugadinho! Ai, outro humorista na praça! Desviando o dinheiro do contribuinte, ó, diretamente pro seu bolso. Ganha pouco, deputado ganha muito pouco. Deputado ganha muito pouco nesse país. E aí tem que tomar da gente. Juju, você tem noção. Você não conhece isso, né, Lórdio? Mas você tem noção quanto custa o caviar russo, oi? Você não tem costume disso, mas você sabe quanto é que tá custando o champanhe francês? Você sabe quanto tá custando o caranguejo gigante do mar Báltico? Juju, se não propinar, não tem, não dá pra aguentar, não dá pra aguentar, não dá pra aguentar. Absurdo. E aqueles atos secretos através dos quais vocês acabam nomeando parentes pra cargos públicos? E aí Tchau, tchau.